E aí pessoal, Sérgio com vocês e bem-vindos ao Emanuel, que eu falo com vocês é o Matheus Hoje vamos jogar Alan Wake, pessoal, é remastered, é um jogo aí que é um antiguinho já, mas foi remasterizado E agora, em outubro, se não me engano, vai estar lançando o Alan Wake 2, então vai ser muito legal aí estar jogando o primeiro jogo Eu nunca joguei, já vi muitas imagens, nunca vi uma gameplay completa nem nada demais, bastante imagens do jogo Bastante gente comentando sobre esse game, muita gente falando muito bem desse jogo Então vou estar jogando esse jogo aí pra estar conhecendo e também estar mostrando pra vocês sobre esse jogo Esse jogo está disponível na Playstation Plus de julho, então vão lá, adquiram aí na NFT, aproveitem pra correr lá e pegar logo esse jogo Pessoal, eu estou jogando Playstation 5, e antes de começar a gameplay, lembrem sempre, deixa aquele like e se inscreve no canal Para que eles não são inscritos, e bora para a gameplay Então é um novo jogo, vou jogar no normal, vou jogar no fácil Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic And there's little fun to be had in explanations They're antithetical to the poetry of fear In a horror story, the victim keeps asking why But there can be no explanation, and there shouldn't be one The unanswered mystery is what stays with us the longest And it's what we'll remember in the end My name is Alan Wake, I'm a writer I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me It was wild and dark and weird, even by my standards So yes, it began with the dream Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination A lighthouse, for some urgent reason, I couldn't remember I've been driving too fast down a coastal road to get there I'd seen the hitchhiker too late He was dead He was dead I was convinced they'd put me in jail, and I would never see Alice again He was dead I was convinced they'd put me in jail, and I would never see Alice again I was convinced they'd put me in jail, and I would never see Alice again Suddenly, his body was gone Suddenly, his body was gone I was in shock from the crash I could hardly stand my feet I was convinced they'd put me in jail, and I would never see Alice again Olhe para a luz Ahm... 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 I had to go to the lighthouse I knew there was something important waiting for me there Vá para o faraó, tá bom. Você nem quer me afastar, né? Você acha que você é o Deus? Você acha que você é o Deus? Olha aí, foi foda. Calma, brother. Vá para o ponto de controle. Espuma. Esquivar de inimigo, não faz isso. Pelinho. Vá para o ponto de controle. Vá para o ponto de controle. Eu percebi que o escuridão era um personagem da história que eu estava trabalhando. É meio pelo canto, né? Esse jogo. Ele está meio atrás de mim ainda. Corre, filho. Quando eu ando para cá. Deu. Deu um cara lá me esperando, ó. Deu um cara lá me esperando, ó. Quasei cair. Cara, eu estou... É o que eu consigo correr. Não, não, não. Não, não. Não, não. Basta! Tcha! 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 Vamos lá para o farol. Não é possível saber o que fazer. Fazer vida. Ah, mas vamos sair para onde? Vamos morrer? Vamos morrer. Segue a luz. Não é um bom caminho seguir a luz. Vocês não entendem isso. A luz é segura. Vale a luz. Ah, a luz é minha vida. A luz apagou. Eu tenho algo importante para te dizer. Isso vai assim. Ele não sabia que o avião que ele chamou de casa está em um oceano mais escuro, onde as luvas são mais escuro e mais serenas. Para as portas que eu venho. Para as portas que eu venho. Você entende? Sim. Não. Não. A luz é bom. Pegue a luz. A luz me deu mais caro, pelo menos. Não. Não. Ah, né? E ai? Não. Caralho! Ah, brother! Pegue a lanterna. Boa, a lanterna é do mal. Ai, pegue o revólver, agora tem o revólver. Lembre-se do que eu te ensinou. É tudo isso. Eu vou te dar de volta para você agora. No sombra, uma escuridão terrível estava levando o mundo. A luz da luz foi o último lugar de segurança na Terra. Você me deixou dessa maneira. Isso é... Ai! Nossa, e dois, mano? Já era? Se eu cair... Me dei mal. Nossa, tem muitos, meu. Se você iria só como eu foram. Você iria só quem as elas são. Se eu irei. Se eu fosse tão igualado. Não pode. Ai Balaço Vai correr, mano Estão matando esses caras ainda vai rolar Vem aqui agora, quero ver Eu posso manter isso Eu não esperava que a luz ia sumir O que eu vou vir até aqui buscar esse negócio eu não sei. Como eu pego uma garrafa de 100 deve ser um item cosméticos ou algo assim. Eu gostei do jogo, estou gostando realmente. Ele está aqui. Bom pessoal, até o vídeo por hoje, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, eu gostei bastante desse vídeo. Sério mesmo, eu gostei bastante desse jogo. Achei muito bonito a imagem do jogo. Achei legal a história, uma história meio que de terror com ação. Acho legal isso aí. Me lembra bastante alguns jogos. Então, cara, é um jogo interessante. Eu nunca tinha jogado a primeira vez e eu gostei bastante de estar jogando. Espero que vocês também tenham gostado de acompanhar. Gostei tanto que eu vou estar fazendo um segundo vídeo aí dessa gameplay. Não consigo continuar agora muito por causa que não terminou o download ainda. Está com 48%. Assim que terminar eu vou estar voltando aqui e continuando o game. Mas o vídeo fica bom ali. Tem uns 15 a 16 minutos já de gameplay gravada. Então, vai ficar legal para um vídeo. Não fica muito comprido, mas também não fica muito curto. Então, eu acho um tempo bem legal de jogo. Aproveitando, pessoal, então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre Playstation Plus, esse jogo ou qualquer outra informação aí sobre jogos, me perguntem aí o que eu vou estar respondendo para vocês. E muito obrigado a esse vídeo já final. Aproveitando, já deixa aquele like, também se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu, falou, tchau. Tchau.